A nova modinha agora do Anubank é você trocar o nome que aparece na tela inicial Igual o meu aqui aparece Olá David Simplesmente poderíamos colocar a frase que melhor se encaixa na nossa rotina Vamos lá, para editar este nome aí precisamos entrar aqui neste bonequinho bonitinho aqui em cima Nesta parte vamos ir em meus dados E agora nome de preferência Gente, aqui você vai colocar o nome de preferência para aparecer após o Olá O Olá não tem como tirar porque já é do aplicativo por padrão Então eu vou apagar aqui e vamos colocar assim Completando a frase Olá já está de padrão Vou colocar aqui moço me pague Por exemplo, aí vamos clicar agora em alterar Voltamos uma, já apareceu aqui nome de preferência Agora vamos para a tela inicial Dá uma atualizada Olha isso gente, você pode colocar o nome que você quiser A frase que você quiser Olá moço me pague Né, os meus boletos já estão pedindo o SOS E é só isso Espero que tenham conseguido fazer aí É bem rapidinho, fez isso E caso você queira mudar novamente para o seu nome É só entrar no mesmo local que você entrou anteriormente Um abraço e bye bye Tchau 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 Tchau